Na real, sou favela, não vem me fazer de trouxa Tô na área, se derruba, levanta o quebra é pouca Sou 100%, sou vida louca Sou 100%, sou vida louca Sou 100%, sou vida louca Vida louca, vida louca Eu vou tirar mó barato Com a horneteira roxa que consta, só soma A firma tá firmona, sem essa de passinho Brava um dedinho pra cima, chega a ser surreal Essa louça do cadilho que nós simboliza Fica ao seu critério, pode desacreditar Só eu sei o que eu quero, golfeira dos nomes E uma 380, da oklai só lupa Coleção de X-Metro, sorriso da coroa E uma cartinha é monstra De chavo ou bolo, que se chegou na ponta Sem rixa, modinha Nós são os moleques, zica ao mesmo momento Nós é a mesma e outra fita Jamais seremos a mesma batida Na real, sou favela Não vem me fazer de trouxa Tô na área, se derruba, levanta o quebra é pouca Sou cê por cento, sou vida louca Sou cê por cento, sou vida louca Tchau, 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 tchau Fimona sem essa de passinho, brava um dedinho pra cima Chega a ser surreal, essa é a nossa picadilha O que nós simboliza, fica ao seu critério Pode desacreditar, só eu sei o que eu quero Golfeira dos novos, e uma 380 da Oakley só lupa Coleção de X-Metal, sorriso da coroa E uma caritinha monstra, de chavobolo Que se chegou na ponta, sem rixa, modinha Nós é os moleques e calmeta, no momento Nós é a mesma Iota Vita, jamais seremos a mesma batida Na real, sou favela, não vem me fazer de trouxa Tô na área, se derruba, levanta o quebra em poucas Sou 100%, sou vida louca Sou 100%, sou vida louca Would you tell me I was wrong? Oh, 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 oh Obrigado.